Música Para mim foi muito divertido ver todo mundo trabalhando junto para aprender essa nova tecnologia A ideia foi sensacional assim, bem inteligente mesmo para apresentar o Google Cloud e fazer a galera colocar a mão na massa Música Dezoito anos sem escrever uma linha de código, parei duas noites seguidas, voltei a programar, criei meu algoritmo e fiquei felizasso Teve palestra interna com a galera que manja muito do assunto, compartilhando conhecimento Música Música Fazer um programa desse para incentivar as pessoas, estudar uma plataforma de nuvem, certificar como arquiteto no Google Acho que, nossa, foi super efetivo Foi muito divertido brincar com todo mundo sobre posições no ranking O dia mais legal foi quando eu fiquei nos top 3, foi uma honra Música Música Poder, lá no finalzinho, estar para para com todo mundo e ganhar, viajar para São Francisco para ir no evento de cloud do Google é super bacana Música